Olá, meu nome é Vitória e no vídeo de hoje vamos mostrar aqui o meu aniversário E esse é o primeiro episódio da Vida das Fadas Se você quiser mais episódios, deixe seu like E já vou aproveitando aqui e falando que essa série vai ter muitas coisas, mas muitas coisas muito legais Então, fiquem aí com a introdução Ai meu Deus Ai meu Deus, que preguiça Ai meu Deus, que só bonito Acho que eu vou levantar, peraí Ai que preguiça Ai bom dia, dia Ai que preguiça, hein Orange Acorda menino É pra onde você tem que levantar Meu filho Já se chega espreguiçando, né Eu vou levantar também, peraí É que preguiça de levantar Ai Levantei, tô bem Mas e aí Orange, o que você quer fazer? Peraí que eu vou ver aqui no calendário Nossa, meu gel caiu Eu vou ver no calendário aqui O que é hoje? O que é hoje? O Orange é meu aniversário Ai, será que minha irmã lembrou? Lá Lá Ah, também não sei, né Eu acho que sim É Ah, eu vou tomar meu banho, né Vou bem Vou com cuidado, né Porque minha irmã, ela tá com aquele quarto E quando eu digo aquele quarto Quer dizer aquele quarto bagunçado Então, né Tá dormindo Vou tomar meu banho aqui, né Deixa eu entrar Ai, por que que eles fazem um chuveiro tão pequeno? Oxe, minha irmã tá espirrando dormindo, né Deixa eu ver aqui você Deixa a câmera não foca, mas tudo bem Bora no episódio de hoje, pessoal O primeiro episódio aqui das Das fadinhas aqui das irmãs fadas Não sei o nome da série ainda Vai começar hoje Que é o dia do maniversário Então, o que que eu vou fazer agora? Acho que eu vou acordar minha irmã Mãe, irmã, irmã Oi, irmã Tá de dia Acorda Irmã 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 não quer ainda acordar, olha Pra acordar, tá, irmã Ah, tá bom Eu tô entendendo O que que eu não era antes? Nada Tá, o que que eu faço? Vou ver se que eu vou fazer lá o café da manhã Abre Ai, abriu finalmente, né Deixa eu ver se o que é que tem Ah, tem um bolinho, né Vou pegar esse bolinho, sério Deixa eu pegar ele aqui Pronto Peguei Deixa eu puxar aqui a porta agora Pronto, agora eu vou lá sentar na mesa A nossa mesa fica ali fora, pessoal Porque eu gosto de comer o ar livre Então, vou lá Ai, prontinho, cheguei Deixa eu colocar a minha comida aqui Acho que eu vou fazer também a comida da minha maninha A minha irmã, ela gosta de frutos Então, vou pegar umas frutas aqui, ó Nessa árvore aqui, ó Tá vendo, gente? Ela é bem bonita, essa árvore, ó Ela é bem grande Então, vou pegar algumas frutinhas aqui Deve ter fruta, né Árvore de alguma fruta Eu sei Em casa a gente tem algumas Algumas bananas A gente tem algumas frutas aqui Mas ela gosta bastante de frutas que vem da árvore fresquinha Tipo laranja, né É, laranja não tem Tem tudo menos laranja Então, eu acho que essa daqui é uma árvore de laranja Vou procurar aqui Ai Au Au Ah, você quer lutar comigo, ué Ah Achei, achei Deixa eu pegar Ufa Prontinho Demorou, mas foi, né Ai, eu vou gritar da janela mesmo Oi, irmã Vem logo, menina Eu não posso lembra Ela tá pegando a janela Tá? Ai, não sabia não Cadê o shampoo? Hã? Cadê o shampoo? O shampoo? Ah Meu Deus Meu Deus Ah 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 Não, cadê o shampoo? Tá no armário Pega Ah Deixa eu pegar Achei Achei Não, nem cabia eu aqui Ai, prontinho Tomei meu banhinho Agora é só me trocar Ah não, não me precisa, né Ai, eu acho que eu vou fazer o mesmo que eu quero suprir O problema O dia que eu não, que eu não lembro do aniversário da irmã Mas eu vou fazer o Vem, irmã Ah, tá indo Meu Deus Minha, por que? Por que você não tá limpa? Eu já tô ficando cozinha Ah, porque eu gosto de comer no ar livre Ah, minha mãe Tu vai Ai, ó É que eu Não repara aqui que eu caí no chão Eu caí Porque eu quis Ah, não Tu vai Tu vai ficar na cozinha, gente Gente Gente, mas é louca Eu não sou louca É sim Eu tô ficando na cozinha Cheguei Ah, não foi eu não Eu já cheguei e tava aqui Acosta Ai, pera É que é difícil aqui, tá Acosta É, eu não sou peste não Tá muito gostoso Ai, verdade, né E amiga Você lembra que hoje é meu aniversário? Não Ué, hoje é meu aniversário Que aniversário, amiga? Ué Hoje é Hoje é o dia, né, amiga? 3 de setembro O meu aniversário Mas eu não sei que Você esqueceu do meu aniversário? Mas eu não sei qual aniversário, amiga Mas eu falei o aniversário hoje Eu não vou dar pessoal nessa, não Do pano Hoje é meu aniversário já é meu aniversário hoje Tá, tchau Agora já come Ahn Eu perdi a fome Eu não quero mais comer, tá? Eu vou lá fazer minha aula Que já são dez e meio Dez e meio? Uhum, tô indo Ai meu Deus, eu deixei ela triste Já sei, agora eu vou fazer O bolo dela Vou me chocou, né? Porque vai comer quente, né? Ah, are you ready? Oi, Orange Nada não É que você é o único que sabe Do meu aniversário Todo mundo esqueceu Ah, eu até deixei O negócio Que eu tinha feito Pra mim cair Mas eu não acredito Que a minha própria irmã Ela fez isso comigo Sabia Ela esqueceu do meu aniversário E ainda brigou comigo Falando que era de outra pessoa Eu tô muito brava Pô, com a minha cara, né? Eu tô muito brava com ela Eu vou fazer minha aula Que já é dez e meia Que aí eu, pelo menos Eu melhoro a cara Vendo meus amigos Que meus amigos Sabem do meu aniversário Gente Gente, é assim, ó Dez e... E meia Ah, sai daqui Ah Ai, eu vou sentar aqui Pra ver Se pelo menos agora Eu melhoro a minha cara Porque a minha A melhor amiga Minha irmã Na verdade Esqueceu do meu aniversário No aniversário dela Ela vai ver Eu vou esquecer de tudo Ah Vou fazer minha aula Aqui Acabou minha aula Como pode ser Minha amiga Esqueceu do meu Aniversário, hein? Ah Ai, acabou minha aula Ah 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 Que foi? Orange Ah Ah Orange Você arrumou minha cama Muito obrigada Ah Obrigada Orange Você é o melhor gato Que eu tenho Uh Ah 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 Você tá de dor de cabeça Pera Ah Desculpa aí Uh Uh Eu vou te dar um banho Que bom que você é um gato Que gosta de banho Fica aí Que eu vou lá Buscar o shampoo Onde é que ficou O shampoo, hein? Deixa eu ver Shampoo de gato Deve estar aqui Ah Pronto O banho de tapu Só falta Só falta esquentar Ai gente Eu vou te dar uma Um pouquinho Eu vou ainda Eu vou ainda Eu vou ainda Eu vou ainda Com triste Porque eu deixei Minha irmã triste Agora eu acho que já ficou Nossa, tá bem quente Tá bem quente Pronto Tá pronto Agora eu tenho que esconder o bucho da minha mãe Agora eu tenho que esconder o bucho da minha mãe Pronto Agora eu tenho que esconder o bucho da minha mãe E para a amiga da minha irmã? Da minha irmã? Da minha irmã? E na porta né E aí 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 Alô menina Eles chegaram E aí 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 E aí